Vamos lá, Zé! Oh, 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 pra matar a saudade que quer me matar Oh, Deus, oh, Deus, eu preciso encontrar meu amor Oh, 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 pra matar a saudade que quer me matar Por isso eu subi, subi E depois de sim, mais de mil oitocentas colinas Não vi, ai, eu não vi E nem a sombra de quem eu desejo encontrar Oh, Deus, eu preciso encontrar meu amor Oh, 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 pra matar a saudade que quer me matar Oh, Deus, oh, Deus, eu preciso encontrar meu amor Oh, 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 pra matar a saudade que quer me matar Eu que queria dar sossego ao meu coração Mas fui infeliz no amor Fui gostar de quem não gosta de ninguém E hoje só me resta a dor Por isso eu subi, subi E depois de sim, mais de mil oitocentas colinas Não vi, ai, eu não vi E nem a sombra de quem eu desejo encontrar Oh, Deus, eu preciso encontrar meu amor Oh, 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 pra matar a saudade que quer me matar Oh, Deus, oh, Deus, eu preciso encontrar meu amor Oh, 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 pra matar a saudade que quer me matar Fala, Bete Eu que queria dar sossego ao meu coração Mas fui infeliz no amor Fui gostar de quem não gosta de ninguém E hoje só me resta a dor Por isso eu subi, subi E depois, gente? Simbora! Mais de mil oitocentas colinas Beleza! Não vi, ai, eu não vi E nem a sombra de quem eu desejo encontrar Oh, Deus, eu preciso encontrar meu amor Oh, oh, pra matar a saudade que quer me matar Oh, Deus, eu preciso encontrar meu amor Oh, 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 pra matar a saudade que quer me matar Eu que queria dar sossego ao meu coração Mas fui infeliz no amor Eu fui gostar de quem não gosta de ninguém E hoje só me resta a dor E hoje só me resta a dor E hoje só me resta a dor E hoje só me resta a dor